O servidor encerrou pra atualização! Não! Meu Deus! Eu não acredito! Oi, minhas estrelas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Gabi e hoje estou aqui no Adote para ver o que ofertam por esse pônei lindo e maravilhoso, que é o Pônei Majestoso Neon. Ele é do Festival de Verão, chegou aqui na Pony Pass. Eu tô muito curiosa pra saber, então bora lá ver o que estão trocando ou ofertando. Primeira oferta e eu não curti muito, então assim eu vou recusar, mas comenta se você iria nessa ou não. Gente, eu fiz esse Neon com o Sun, tá? Então eu tinha dois, ele tinha dois, juntamos nossas forças e aqui fizemos o Neon. Eu quero agradecer ao Sun e ao inscrito que me doou um desses petzinhos. Sim, gente, ele me deu de presente dos 46 mil inscritos, eu fiquei muito feliz. Essa partinha aqui eu acho que tá... Dá pra melhorar, eu acho que tá um pouquinho abaixo, tô um pouco exigente porque eu vi que no site eles estavam ofertando aí no mínimo canguru Neon. Então eu espero que no mínimo a gente consiga isso. Essa aqui eu achei extremamente baixa, eu acho que... Deixa eu perguntar... Oxê! Eu ia perguntar se essa pessoa adicionaria, eu ia ver o que que ela ia adicionar, mas pela primeira coisa que ela colocou ali, realmente não ia vir coisa boa. Por isso que algumas pessoas colocam start ruim, tipo declino. mais ou menos isso que eles colocam na bio. Nossa, nossa, essa aqui é bem interessante, é o cachorro lareira, neonzinho. Interessante, viu? Olha! Por enquanto eu não vou aqui, mas tá bem interessante. Novamente essa pessoa colocou o cachorro e dessa vez ela colocou um ADD aí de filhotinho de tubarão. Ainda assim eu não vou aqui, mas não está ruim, tá bem bacana. Bem bacana mesmo. Uou! Gente! Três lendários neon. Colocou outros lendários, inclusive composição. Já saíram do jogo. Olha, tá muito interessante essa oferta. Agora eu fiquei na dúvida, então eu vou consultar o Sam pra ver o que que ele acha. Porque assim, o Baku, ele não é tão simples de trocar. Esse daqui também não é tão simples de trocar. Então vai depender agora do Sam? Estou na dúvida, não sei. Como ele está offline e eu ainda não sei se eu aceito ou não, acho melhor eu não ir nessa. Mas já comenta o que vocês acharam aqui. Lembrando, gente, que eu estou aqui no... Vai fazer quase uma semana que esse pet chegou. Então é claro que ele desvalorizou, mas por ter passado seis dias, eu ainda acho que ele está com um bom valorzinho, viu? As ofertas, essa daqui me surpreendeu. Eu imaginava que viesse algo pior, digamos. E um pequeno detalhe, eu não sei se você reparou, mas não dá a entender que o pônei, ele está com o olho vermelho. Olha isso, olha de longe. É claro que isso é reflexo do neonzinho, tá vendo? Se você olhar de baixo é preto. Mas se você afastar uma curiosidade aí, é que parece que é o pônei do mal. Um cacto neon montável, eu acho que dá pra melhorar. Mas é bacana porque ele saiu recentemente do jogo, ele é prep, então os prep piram. Pônei punk, cão de terapia, gato ruivo. Ó, ele está adulto pelo menos, hein? Já dá até quase pra fazer um neonzinho aqui. É, provavelmente essa pessoa estava fazendo neon. Eu também não vou aqui, acho que dá pra melhorar essa ofertinha, então por enquanto não. Essa aqui fui eu que mandei a oferta, mas eu pedi pra ADD, gente. Bem cara de pau eu, né? Aí ela recusou. Realmente não iria acontecer pela tortuga neon. Bom, gente, essa poção é um item de colecionador, é uma poção de coração antiguíssima no jogo. Meu pai amado, dá até... Eu não sei dizer se... Nossa, tá interessante, hein? Meu pai amado, tá muito interessante. Agora eu fiquei confusa, porque realmente ela é um item colecionável, mas eu acho que pro Sam é meio que tanto faz, sabe? Mas eu não sei, gente, eu acho que ele... Deixa eu ver se ele adicionaria. Vou perguntar aqui se ele adicionaria, porque eu acho que essa poção, não sei, deve estar valendo o quê? Uns... Umas cinco poções de montar? Sei lá, chutando aí alto, sete poções de montar? Não sei. Então isso não chegaria nenhuma tartaruga, né? Eu tava olhando, o pessoal tá ofertando tipo treze poções de montar pela tartaruga. Eu acho que ela vale inclusive até mais, deve valer umas quatorze, quinze, então tipo, tá bem requisitado. É, eu vou acabar não indo aqui, gente, mas é um colecionador assim, são itens colecionáveis, interessante. Ai, gente, essa pessoa mal... Ó, ela é maldosa, ela mandou na maldade esse elefante sem poção, ela é muito maldosa. Eu vou recusar com um mega peso na minha consciência, não vale isso aqui, não vale. Muita maldade. Passada chocada estou! Gente, esse aqui é um veículo extremamente raro, extremamente raro. Moço, espera aí, deixa eu ver aqui o que o pessoal tá ofertando mais ou menos pra eu pensar se eu vou aceitar ou não. Calma lá, moço. Só pra vocês entenderem, esse veículo, ele é de 2018. Eu pedi pra ele esperar enquanto eu pensava e ele falou assim, e se eu, tipo, trocar por um mega coelho FR você trocaria? Agora que eu percebi que é o coelho, eu achei que fosse coelho fantasma. Pela coelhinha, eu acho que eu não iria, porque o coelho tá muito tempo no jogo, tá bem desvalorizado, é raro, então pra mim não valeria a pena. Ah, tá, entendi. Ele vai deixar o veículo, mas ele vai colocar o coelhinho mega FR. É, eu pensei aqui, eu acho que eu não vou, por mais que seja... Nossa, os colecionadores estão me procurando hoje nesse vídeo? Meu Deus do céu! E também eu acho que o Sam também não vai. Comenta se você iria ou não. Eu acho que eu já recebi ofertas melhores, tipo a do Skeler X Neon com ADDs. Canguruzinho, leitãozinho, poção de montar. Gente, que isso! O leitãozinho, ele tá bem valorizado, viu? Eu tava olhando aqui, ele tá até que bem valorizado, tem gente ofertando, tipo, três poções de montar por um leitãozinho, então eu achei que ele... Eu achei que ele fosse cair o valor mais rápido, mas até que os preps amaram, né gente? E também o canguruzinho, não vou aqui, mas tá bem legal a oferta. Crio Esfinge Neon, dragão antigo montável, que não é tão antigo assim, pônei majestoso lendário, ó, vários lendários aqui, porém acho que dá pra melhorar também. Nossa, dois lendáriosinhos aqui, vou até printar pra mandar pro Sam. Ele gostou bastante da oferta do Skeler X Neon, gostou sim. Eu também gostei, achei ela bem boa, mas como ele não respondeu, eu não quis trocar. E aqui vem o Dimorfodonte Neon e o Unicórnio Dourado Neon com poção montável e voável. O Dimorfodonte só tem poção de montar. Galera gringa, tô sentindo, não só os gringos, mas os BR também, enfim, eles tão curtindo mais pets com poção. São raros as pessoas que gostam de pets sem poção, é bem raro. Uma corujinha das neves, petzinho aí, prep, porém também não vou aqui. Olha aí o bondezinho dos lendários. Tuts, 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 brincadeira à parte. Por mais que estejam muito lendários, eu acho que eu não vou, pessoal. Desculpe, não me julguem. Achei uma oferta extremamente baixa, eu acho que não seria justo pra nós, então não. Um ratinho do campo neomontável e voável, eu também acho que dá pra melhorar um pouquinho. Agora decidiram adicionar aqui, colocou um polvinho, o porquinho e o falcãozinho. O que vocês acharam? Será que vamos? Ainda não, gente, eu não vou aqui por enquanto. Gente, passada, chocada estou. Eu gostei dessa. Ultimamente eu vi que a tortuga tava um pouco valorizada. Deixa eu conferir aqui. É, gente, eu fiquei confusa, realmente, é uma oferta a ser pensada. Vou ver com o Sam aqui o que ele acha. Ela tá interessante, mas por hora a gente não vai, mas tá muito, muito interessante, tá bacana. Pessoal, o unicórnio mega neon. Eu sei que o unicórnio é o DP de algumas pessoas, então pensa, se você tivesse feito o pône majestoso neon, talvez você queria... Opa, calma. Talvez você conseguiria o unicórnio mega, mas vamos ver. Gente, assim, o uni, ele é um pouquinho difícil de trocar, tá? não quanto o dragão vermelho mega, mas o unicórnio... Eita, ele adicionou uma lebre ártica. Interessante, hein? Interessante. O servidor encerrou pra atualização! Não! Meu Deus! Eu não acredito! Eu não acredito nisso! Ai, meu Deus! Nossa! Nossa, nossa, nossa! Gente, sem comentários, sem comentários, esquece! Essa oferta nunca existiu pra gente não chorar! Um alicorniozinho, ele é muito fofinho, porém também não tá muito valorizado, porque faz tempo que está no jogo, sem previsão de saída, então acaba desvalorizando o pet. Olha! Caraca, gente, o tigre lá do Mega Neon, ele é considerado um pet exótico, então ele tá bem valioso aí. Por enquanto eu não vou aqui, eu não curti muito os ADDs, eu gostei mais mesmo do tigre alado. Mais uma ofertinha recheada de lendários e alguns petzinhos que também não são lendários, mas pelo menos são neon. Interessante, mas por enquanto eu não vou aqui, não estou procurando legendários soltos nessa oferta aqui. Mais uma oferta que não me chamou atenção, então eu vou recusar. E, gente, eu acho que já deu pra entender como é que tá o valorzinho dele. Se eu trocar, eu coloco o print aqui pra vocês analisarem, fala se gostou, se não gostou. E agradecimento aí a todos os meus membros do canal e os apoiadores. Muito obrigada de coraçãozinho aberto. É isso, pessoal! Um super beijo e tchau! Tchau!